E aí galera, Gordinho na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo diferente, não é sobre culinária, para tirar umas dúvidas, é um bate-papo, né? E esse vídeo é o primeiro e vai se chamar Café com Gordinho. E roda a vinheta! Pessoal, aqui está a nossa mesa de café que eu coloquei. É uma forma de a gente bater um papo, tomar um cafezinho. Eu fiz esse bolo, é uma massa amanteigada, bem simples, e ele é mesclado de chocolate com nozes. Enquanto isso, nós vamos tomar um café e vamos bater um bate-papo. Ó, devido a muitas perguntas, muitos elogios, agradeço demais as críticas também, muito obrigado. O pessoal vem perguntando sobre a minha pessoa, então eu acho dividir, olha que bonito que ficou, esse momento com vocês. Eu moro em Belo Horizonte, certo? Me perguntaram se eu tenho restaurante. Eu não tenho restaurante, eu trabalho numa área totalmente diferente que é logística. Eu assim, nós, né, aqui, trabalhamos o dia inteiro fora. Depois que nós chegamos do serviço aqui, vamos preparar a cozinha, preparar a mise en place, o prato. Eu faço, né, anteriormente a pesquisa do prato, para contar pra vocês, né, igual eu faço todos os vídeos, a origem. E se pergunta o seu trabalho em cozinha. Eu já trabalhei em cozinha industrial, tenho, né, uma certa experiência na área. Não fiz curso de patisserie e nem de confeitaria. Tudo o que eu faço, o que eu aprendo e que eu demonstro para vocês é a vontade, é o carinho, né, de trazer para vocês receitas boas, práticas. O que eu faço na área de confeitaria, de doces, é tudo o que eu aprendo, né, ao longo dos anos. Os amigos que ensinam, um vídeo que a gente assiste. Então, é essa troca de informação que a gente faz. Hoje também, como eu já havia anunciado antes, nós vamos fazer uma promoção aqui no canal. A todo, né, o pessoal que tem inscrito, que tem elogiado. Então, nós vamos, não é patrocinador, não tem ninguém patrocinando. Vocês podem ver que o que a gente faz das receitas é o nosso custeio. Não tem ninguém que patrocina a gente. Gostaríamos, né, se tiver alguém interessado, nós estamos abertos a alguma negociação. Então, muito bom. Não vou, né, prolongar muito esse vídeo. E essa bagagem, né, que a gente, né, ao longo dos anos, a gente vai e aprende com um amigo, aprende com outro. A gente discute sobre comida, isso é uma delícia. E me perguntaram, no comentário de um vídeo, como que faria para marinar uma carne. Olha, o meu jeito, eu acho mais simples, eu faço assim, eu pego um saco culinário. Ali, se for para um quilo de carne, eu uso uma colher rasa de sal. Sempre para um quilo de carne, é uma colher rasa de sal. Fica no ponto, fica maravilhoso, vocês podem testar. Eu pego o saco culinário, coloco essa colher rasa de sal, meio copo de vinagre. Ali, vocês podem agregar os temperos que vocês quiserem. Eu coloco pimenta do reino, noz moscada. Gosto muito de usar o chimichurri, que dá um sabor muito especial, que é uma mistura, né, de temperos, que fica maravilhoso. O sal, que eu já falei, se gostarem de molho inglês, podem colocar 50 ml de molho inglês. Então, depois disso tudo no saco de plástico, vocês fecham, sacodem para poder misturar todos os temperos. E depois tragam ou a peça inteira de carne, ou então os cupos, né, aquela carne cozida maravilhosa. Então, colocam ali, amarram o pacote, misturam bastante e deixam na geladeira. É interessante marinar pelo menos 4 horas. Mas assim, pode ficar até 2 dias, que não atrapalha. O tempero fica maravilhoso. E depois é só vocês levarem a panela, selar, né, com gordura. E depois colocar a água para poder cozinhar, junto com aquele tempero do saco, onde que estava marinando. Então, assim, a gente vai aprendendo com os outros, a gente vai ensinando. E isso é bom compartilhar com vocês também. Bem, a nossa promoção, o que que aconteceu? Como que surgiu? O bônus de natas da vovó, graças a Deus, graças a vocês, teve assim uma repercussão muito grande. Muitas pessoas gostaram, perguntaram de onde que surgiu. Então, eu expliquei no vídeo que é da nossa família e perguntaram sobre a forma também que nós assamos. Então, deu aquele clique, aquela ideia dessa promoção. Como que vai funcionar? Todas as pessoas que são inscritas, quem não é, né, se inscreva no nosso canal para poder estar concorrendo. Então, compartilhem os nossos vídeos com a hashtag gordinho na área. E nos vídeos abaixo, comentem, tirem as suas dúvidas. Quantos mais comentários vocês fizerem, mais chance, né, de adquirir. Aquele like também, né, ser muito interessante para fortalecer o nosso canal, os nossos vídeos e trazer mais receitas para vocês. E agora eu vou trazer para vocês o que vai estar nessa promoção. Nós compramos a forma de bolo da vovó. Essa forma, que o pessoal perguntou bastante, aonde que nós adquirimos. Ela é bem pesada, de um alumínio batido, de ótima qualidade. Aqui vocês, foi uma igual a essa, que eu fiz o bolo, aquele bolo de natas da vovó. Ela pode ser usada tanto no forno, quanto na chama também. Ela tem um suporte, que vocês colocam na chama, em cima do fogão, e podem assar. Vocês podem, né, estar fazendo bolos, podem estar fazendo tortas, vários tipos de bolos, pudim, cassarola italiana. Então, ela, você pode fazer uma infinidade de receitas nela. Então, aquela pessoa, né, que tiver o maior número de compartilhamento, aquelas pessoas que estão sempre presentes no nosso canal. Então, assim, nós vamos apurar e depois vamos entrar em contato com essa pessoa e vamos fazer a entrega. Então, nós não vamos colocar uma data específica. Assim que nós atingirmos, né, os 500 inscritos, nós vamos fazer a apuração e vamos divulgar em um outro vídeo o café com o gordinho para poder divulgar a pessoa que foi a ganhadora dessa linda forma da vovó. Bom, então, pessoal, o gordinho, né, agradece a todos, né, por estar sempre acompanhando, incentivando o nosso canal. E vamos ficando por aqui e até o próximo Café com o Gordinho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau!